De novo o sanfoneiro Não paro numa dança por sentir cansaço Com a China nos braços amanhece o dia O povo tá dançando até no terreiro Não para o sanfoneiro que o fandango esfria O povo tá dançando até no terreiro Não para o sanfoneiro que o fandango esfria Toca, 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 toca short Toca a vaneira em marcha, toca a balsa em vaneirão Caiteiro vê se toca essa greta apaixonada O toque dela toca no meu coração Caiteiro vê se toca essa greta apaixonada O toque dela toca no meu coração Nelsinho show, não para o sanfoneiro Só vou para um fandango se ouvir de longe O toque de uma gaita pela noite afora Pego meu alazão em minha prenda amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Pego meu alazão em minha prenda amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Não paro numa dança por sentir cansaço Com a China nos braços amanhece o dia O povo tá dançando até no terreiro Não para o sanfoneiro que o fandango esfria O povo tá dançando até no terreiro Não para o sanfoneiro que o fandango esfria Toca, 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 toca short Toca a vaneira em marcha, toca a balsa em vaneirão Caiteiro vê se toca essa greta apaixonada O toque dela toca no meu coração Caiteiro vê se toca essa greta apaixonada O toque dela toca no meu coração Caiteiro vê se toca essa greta apaixonada O toque dela toca no meu coração